Música Considera as seguintes afirmações Todos os políticos são honestos Algumas pessoas honestas são ricas A partir dessas afirmações É correto concluir que aqui eu tenho as opções Pessoal, temos uma questão cujo raciocínio deve ser o raciocínio de diagramas lógicos, tá bom? E eu quero que vocês observem um detalhe que deve chamar a atenção de todos no dia da prova, no dia da realização O detalhe é o seguinte Na premissa 1, que é a primeira afirmação, a primeira proposição Eu tenho aqui todos, que é um quantificador universal Vou botar aqui, que é o quantificador universal Algumas também é um quantificador, só que é um quantificador existencial Vou botar o E Esse é o detalhe Pessoal, quando eu tenho uma questão sobre diagramas lógicos E existe um quantificador universal com um quantificador existencial Eles estão associados como premissas do meu argumento Porque esse aqui é um argumento lógico Eu preciso sempre iniciar a representação dessas proposições quantificadas pelo quantificador universal Então guardem isso, isso é muito importante Tenho nas premissas do meu argumento Um quantificador universal e outro existencial Eles estão relacionados, estão associados Então sempre começo a representação pelo quantificador universal Tá bom? Então vamos lá Vamos começar pelo quantificador universal O que eu vou fazer aqui? Vou considerar que o conjunto dos políticos é o meu conjunto P E o conjunto dos honestos é o meu conjunto H Quando eu tenho essa afirmação Todos os políticos são honestos O conjunto P fica dentro do conjunto H É sempre assim, tá pessoal? Pensem da seguinte forma Quem aparece primeiro fica dentro Então se eu falasse, por exemplo, de maneira genérica Todo A é B Sendo A e B conjuntos Esse apareceu primeiro Então ele fica dentro do conjunto B É sempre assim Quando eu tenho esse quantificador universal Quem aparece na frente Quem aparece primeiro fica dentro Porque aqui existe uma relação de inclusão Então vamos fazer aqui a correta representação Vou botar aqui o conjunto P Que é o conjunto dos políticos E o conjunto H Que é o conjunto dos honestos Essa é a representação correta Ok? Beleza Existe Ainda O conjunto das pessoas ricas Que é o meu conjunto R Aqui o conjunto das pessoas honestas Claro, é o conjunto H Aqui, pessoal, existe interseção Entre o conjunto R e o conjunto H Existe interseção entre esses conjuntos Daí eu tenho algumas possibilidades Eu vou mostrar para vocês Qual a possibilidade mais simples? Gente, é isso aqui Pessoas honestas que são ricas Sem fazer interseção Com o conjunto P Existe a possibilidade, inclusive De o conjunto P Ficar contido No conjunto R Porque repare que eu tenho pessoas ricas Que são honestas E existe uma outra possibilidade Que é essa daqui O conjunto P Não ficando contido no conjunto R Mas havendo interseção entre eles Então essas são as três possibilidades A pessoa tem que analisar todas elas Vamos lá Fazer agora por exclusão Letra A Alguns políticos são ricos? O que acontece, pessoal? Pode ser que sim Mas pode ser que não Porque aqui eu tenho políticos ricos Mas aqui não Eu não tenho políticos ricos Não há interseção entre esses conjuntos Então a letra A está errada Para ser o nosso gabarito Qualquer opção de resposta Deve atender a todos os desenhos possíveis Tá bom? Se eu não atender a pelo menos um deles Significa que a assertiva está incorreta Tá bom? Beleza Pessoal, letra B Todos os políticos são ricos? Claro que não A gente acabou de ver Que existe uma possibilidade De nem haver interseção entre esses conjuntos Letra B está errada Letra C É o nosso gabarito Algumas pessoas ricas são honestas É claro Repare que em todas as possibilidades Existem pessoas ricas que são honestas É claro A gente pode observar aqui Deixa eu só mudar a cor aqui do meu marca-texto Aqui, nesse desenho aqui Eu tenho as pessoas ricas que são honestas Aqui em toda essa região Tenho pessoas ricas que são honestas E aqui em toda essa região Eu tenho pessoas ricas que são honestas Então o nosso gabarito, pessoal É a letra C Tá bom? Mas claro, eu vou mostrar o erro Das outras Beleza? Vamos lá Letra D Todas as pessoas honestas são políticos É claro que não, pessoal Quando eu falo que todo político é honesto A recíproca não é verdadeira Por quê, gente? De maneira geral Se todo A é B Não é a mesma coisa de afirmar que todo B é A Essa recíproca não é verdadeira Então, embora exista essa afirmação Que todos os políticos são honestos Eu não posso garantir o contrário Até porque, ó Se eu tirar algumas representações aqui Só para facilitar o entendimento Já que a gente definiu o gabarito Olha só, pessoal Nessa região aqui, ó Eu tenho pessoas honestas que não são políticos, tá? Então, a letra D está errada E letra E Todas as pessoas ricas não são políticos É claro que não Aqui, por exemplo Existem pessoas ricas que são Perdão, né? Na verdade, não É aqui, ó Essa região aqui Existe a possibilidade de haver pessoas ricas Que são políticos, tá? Então, a letra E está errada Então, reiterando O nosso gabarito é a letra C O nosso gabarito é o primeiro A Gim A Gim A Gim A G now A Gim A Gim A Gim